Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais esse Papo Filosófico. Eu sou o professor Isaís, que agora estou sendo auxiliado pela Munique, na interpretação, e hoje nós vamos retomar as questões éticas na Antiguidade. Já falamos aqui, em um momento anterior, da filosofia ética de Aristóteles, onde a gente tratou das virtudes, e a virtude como meio termo entre dois vícios, sendo um por excesso e outro por deficiência. Hoje, nós vamos tratar da ética no platonismo e no cinismo. Como é que é platonismo e cinismo? Isso mesmo. Platão, que viveu um pouquinho antes de Aristóteles, na verdade foram contemporâneos, porque o Platão foi professor do Aristóteles, só que nós já trabalhamos a parte da ética aristotélica. Agora nós já estamos retrocedendo um pouco, estamos falando do Platão, que foi o mestre do Aristóteles, mas nós também vamos falar do cinismo, que é mais ou menos uma corrente filosófica que surgiu quando o Império Macedônico tomou de conta da Grécia com Alexandre o Grande, então um pouquinho depois do Aristóteles. Mas, na verdade, nós estamos aqui para tratar primeiramente do pensamento platônico. E aí, de acordo com a valorização de Sócrates, que Sócrates fazia da razão, Platão dividia a alma humana em três partes, concupiscível, irascível e racional. Então, a alma concupiscível é a alma que ele também chamava de apetitiva, responsável pelos desejos do corpo, visando a nutrição dele. Então, essa alma era a alma dos trabalhadores, comerciantes, camponeses, artesãos e escravos. Essa alma concupiscível, ela se concentra nas vísceras, portanto, no estômago e no intestino, principalmente. Esse tipo de alma era a alma daqueles que deviam satisfazer com alimento, com provimento, a sociedade, para que ela pudesse ser bem-sucedida. Mas essa também era a alma inferior, segundo o pensamento de Platão. Agora, nós temos o segundo tipo de alma, que é a alma irascível, quer dizer, a alma impulsiva, responsável pelas habilidades de defesa para o autocontrole e a conservação humana. Então, os responsáveis pela proteção da sociedade. E aqui a gente inclui os guerreiros, o exército, com seus generais, com seus comandantes, são aqueles que têm a alma irascível. Finalmente, nós temos aqueles que têm a alma racional. A minoria, evidentemente, considerada superior às outras duas partes e responsável pelo controle das atividades de ambas. Eu esqueci de dizer que a alma irascível, ela se concentra fundamentalmente no peito. Enquanto que a alma concupiscível está concentrada nas vísceras, nós vamos ter aí a alma irascível concentrada no peito. E a alma racional do pescoço para cima, ou seja, na cabeça. É aquela que vai dirigir a sociedade, é da onde vai surgir os reis, que eles vão ter uma função administrativa e outra função pedagógica. Então, o rei tinha que administrar, mas ao mesmo tempo ensinar. É como se hoje o governador de um estado, ele tivesse que também ser professor da universidade, na verdade, porque o rei tinha essa dupla função. A função pedagógica e a função administrativa. Então, segundo Platão, a alma racional, ela representava, na verdade, tinha quatro virtudes. Apresentava quatro virtudes. Primeira delas, a temperança. E nós sabemos que a temperança é a mesma coisa que moderação. Lembra do Aristóteles? Essa virtude também já estava prevista lá na ética aristotélica. Depois, nós temos a prudência. A prudência é aquela capacidade de avaliar os perigos e os êxitos de tudo aquilo que nós vamos fazer. Então, é uma virtude que é fundamental para todas as pessoas. Agora, nós temos ainda a justiça. O Aristóteles colocou a justiça o seguinte. Então, quando eu perco alguma coisa daquilo que é meu, eu estou sendo injustiçado. Quando eu ganho aquilo que é do outro, eu estou praticando a injustiça. E o Platão, sem dúvida nenhuma, como mestre do Aristóteles, também tinha esse tipo de pensamento. E, finalmente, nós temos a coragem, também chamada de força ou fortaleza, que é a última virtude. É a virtude, principalmente, dos guerreiros. De qualquer modo, ele vai falar de quatro virtudes. E, mais tarde, o seu discípulo, o Aristóteles, ele falou em sete virtudes principais. Agora, tanto para o Platão como para o Aristóteles, qual é a finalidade da virtude? A felicidade. Nós devemos praticar as virtudes para alcançar a felicidade, fundamentalmente. Então, é o bem supremo, a felicidade, que, em grego, eles chamavam de eudaimonia. Eudaimonia significa, na verdade, ter um demônio bom por dentro. Ou seja, ter aquela força de vida, aquela força de alegria, aquela força que é indispensável para o sucesso de qualquer ser humano, para que tenha uma vida considerada boa. Agora, por outro lado, nós vamos ter aí o seguinte. Nós estamos vendo aí a imagem de uma carruagem. Aqui ele vai pensar a questão ética um pouquinho diferente do Sócrates, Embora que, para o Sócrates, nós devemos praticar a virtude a partir da razão, para gerar o bem, chegar à felicidade, isso também vai perpassar o pensamento de Aristóteles e de Platão. Porém, o Platão vai fazer uma diferença do Sócrates, que é a seguinte. Enquanto que, para o Sócrates, fazer o bem ou fazer o mal sempre era decorrência de uma atitude racional, pensar grande conhecimento e pensar pequeno ignorância, o Platão vai dizer o seguinte, que nós muitas vezes fazemos o mal porque a gente esquece de seguir a razão e segue os sentimentos. Então, aí ele vai criar a alegoria da carruagem, nós estamos vendo aí a imagem, que vai justamente falar sobre isso. Tem o cavalo rebelde, que são os nossos pensamentos, que nós devemos, aliás, que são os nossos sentimentos, que nós devemos domá-los pelos pensamentos, que são aquelas cordas que estão na mão do cocheiro. O cocheiro é a alma e a carroça é o nosso corpo. Então, o nosso corpo funciona como uma carroça, que deve carregar a alma. Agora, para onde? Para as nossas paixões, nós temos paixões boas e temos paixões ruins. Mas o Aristóteles achava que, de preferência, mesmo seguindo paixões boas, a gente deve conduzir essas paixões pela razão. Então, desse modo, a gente doma o cavalo rebelde, que são os nossos sentimentos ruins. E nós só podemos segurar esses cavalos a partir das cordas, que são os nossos pensamentos. Então, nesse aspecto, ele acreditava que as pessoas não se submetessem aos desejos e emoções, seguiriam a razão. Também chamava de paixão ou apetites aquelas faltas de controle que nós tínhamos, que muitas vezes nós temos. Então, a razão é aquela que deve controlar esses apetites, essas paixões, para que o homem não se perda no mar das paixões. Se deixar levar pura e simplesmente pelos pensamentos, pelos sentimentos, sejam eles bons, sejam eles sentimentos ruins, a gente corre esse risco de se perder no mar das paixões. Por isso, a razão vai ter a primazia sobre os sentimentos, sejam eles bons ou sejam eles ruins. Então, caberia a quem? Caberia ao filósofo despertá-las das ilusões, despertar as outras almas das ilusões, dos exageros, dos excessos, para fazer o segmento da virtude, que são aquelas quatro virtudes capitais. Então, Platão associou o bem àquilo que é justo, aquilo que é correto, aquilo que está certo, e aquilo que está belo. Então, o belo é o bom, é o justo, é o correto. De tal modo que ele vai dizer que o bem tem uma finalidade. O belo também tem uma finalidade. Quando o Kant, que nós vamos estudar futuramente, ele vai dizer que belo, na verdade, é aquilo que agrada universalmente, independentemente de um conceito, então não preciso saber exatamente o que é, e nem de um interesse. Então, o belo está desvinculado de utilidade, enquanto que, para o Platão, o belo estava justamente vinculado à utilidade. Bom, então, nós temos agora uma outra corrente de pensamento da Antiguidade, que é o cinismo. E a palavra kínon, na verdade, significa cachorro, já dá o tom daquilo que é o pensamento cínico. Para ser feliz, para alcançar a felicidade, para alcançar a eudaimonia, a gente precisa viver uma vida de cachorro. Então, o cinismo, ele vai dizer que nós devemos chegar à autarquia. Agora, como nós devemos chegar à autarquia? Pela apatia. E o que é apatia? Vem de apático mesmo. Você sabe o que é apático. Mas aí, na filosofia cínica, na ética cínica, o que é apatia? É não querer honra, glória, riqueza, poder, dinheiro, prestígio, fama, porque nada disso que vem de fora traz a felicidade. A felicidade tem que brotar do interior. Então, a honra, glória, o poder, a fama, o dinheiro, nada disso pode conduzir o homem à felicidade. É por isso que um dos grandes expoentes desse pensamento, que era o diógeno de Sinop, ele dizia que a sabedoria serve de freio para o jovem, consolo para o velho, riqueza para o pobre e adorno para o rico. Ou seja, serve de enfreio para o rico. Então, a sabedoria é o que vai estar acima de tudo. Por isso, eu devo seguir. Para me alcançar a minha autonomia, que é aquilo que nós vamos chamar de autarquia, eu devo percorrer um caminho. E qual é esse caminho? É o caminho da apatia. Então, é possível que o termo cinismo derive do termo grego para nomear os cães, os cachorros. Então, quino, pois muitos consideravam esses animais um animal de muita simplicidade. Ninguém pode enganar um cão. O cão, ele sabe quem verdadeiramente o ama e quem não sabe. Então, provavelmente, os cínicos é aquela corrente filosófica que, para que a gente possa alcançar a felicidade, tem que adotar o comportamento dos cachorros, uma vida de cão. Então, entre os séculos V e IV a.C., um filósofo que era discípulo do Sócrates, chamado Antístenes, ele desenvolveu um novo modelo de atitudes para a vida prática, fundando o cinismo. Cinismo significa uma vida em harmonia com a natureza e com os instintos humanos. Não tem nada a ver com aquilo que nós aprendemos na língua portuguesa, o cinismo filosófico. Então, a tese fundamental dessa corrente era a afirmação de que o único alvo humano seria a felicidade decorrente da virtude. Segundo os cínicos, fora da virtude não existia o bem, não poderia existir o bem. Por isso, eles desprezavam comodidades, como eu já falei anteriormente, riqueza, prazeres, essas coisas que tiram a alma humana do sério, que desviam a alma daquilo que é fundamental, que é alcançar a ataraxia, aquele estado de paz que ninguém pode tirar, pra que a gente possa chegar à autarquia, que é bastar-se a si mesmo. Para o cínico, o caminho é a apatia. Muito bem. O mais famoso representante do cinismo não foi o Antístenes, que disse que era melhor conviver com os urubus do que com os seres humanos. Na verdade, porque os urubus esperam que os outros animais morram pra poder se alimentar. E o ser humano acaba, inclusive, matando o seu próprio semelhante, matando outras formas de vida também, até pra se alimentar. Então, o mais famoso, na verdade, foi Diógenes de Sinope. Ele vivia nas ruas e se hospedava dentro de um barril. Certa vez, dizem que quando Alexandre, o Grande, da Macedônia, que foi aluno do Aristóteles, aos 14 anos de idade, então, quando ele chegou diante de Diógenes, que era filósofo, pra perguntar o que ele queria, Diógenes teria respondido o seguinte, Alexandre, sai da frente do meu sol. Ou seja, não tire de mim aquilo que você não pode oferecer. Dizem até que quando Alexandre, o Grande, faleceu, ele mandou que o enterro dele fosse seguido com ele, com as mãos para fora do caixão, para mostrar que desse mundo não se leva a nada. E se diz também que uma certa vez, quando perguntaram a ele quem ele gostaria de ser, ele disse que gostaria de ser Diógenes. Porque Diógenes, ele adotou um estilo de vida simples, em harmonia com a natureza e de conformidade com os instintos humanos. Então, esse Diógenes, ele é verdadeiramente lendário. Então, duas coisas que os cínicos, eles nos ensinam verdadeiramente. Um amor pela natureza, porque, na verdade, se a gente tem que seguir a natureza e os instintos humanos, a gente precisa respeitar a natureza. Então, o respeito pela natureza, hoje, nós podemos dizer que é uma atitude cínica, no sentido filosófico. E a outra coisa era falar a verdade com dureza. Então, não querer dizer as coisas, ser direto naquilo que vai falar. Ser espontâneo, ser direto naquilo que precisa dizer. Insultando, se preciso for. Mas, sendo incisivo naquilo que defende como verdadeiro. Bom, então, levando uma vida simples, Diógenes e os demais cínicos buscavam estar em harmonia com a natureza e os instintos humanos, livres das convenções e das instituições sociais. Isso aí é aquilo que nós chamamos de apatia. A virtude que eles almejavam era identificada com a autarquia, que significa o comando de si mesmo. Para chegar a ela, julgavam necessário conquistar a apatia, deixando de atormentar-se com doenças, morte e o próprio sofrimento seu e o sofrimento dos outros. Bom, então, nesse aspecto, o cinismo nos traz uma lição que nós precisamos seguir no nosso dia a dia. A gente tem que lutar para que as coisas sejam melhores, mas a gente também deve entender aquilo que o Nietzsche, mais tarde, também ensinou, que nós somos como uma folha que cai quando tiver que cair. Então, nós temos um começo e nós temos uma existência, mas nós também vamos chegar um dia ao nosso fim. Um dia nós vamos acabar. Bom, então, o Diógenes, ele andava com a lâmpada acesa no período do sol, em meio-dia, por exemplo. Por que você está fazendo isso? Eu estou procurando um homem de verdade aqui na Polis, na Grécia. Então, agora, depois desse papo, tanto quanto demorado e cheio de informações, nós temos uma questão que é pertinente ao nosso material didático. Então, está aí na página 125 do primeiro volume. a gente pode consultar e até acompanhar quem tiver o livro. Então, o cinismo, parece-me, faz surgir, sob uma nova luz, dá uma forma nova a esse grande e velho problema, ao mesmo tempo político e filosófico, da coragem da verdade, que havia sido importante em toda a filosofia antiga. A coragem cínica da verdade consiste em conseguir fazer, condenar, rejeitar, desprezar, insultar pelas pessoas a própria manifestação do que elas admitem ou pretendem admitir ao nível dos princípios. tratam-se de enfrentar a cólera delas, dando a imagem do que, ao mesmo tempo, admitem e valorizam em pensamento e rejeitam e desprezam em sua própria vida. No caso do escândalo cínico, arrisca-se a vida não simplesmente dizendo a verdade por dizê-la, mas pela própria maneira de como se vive. Quer dizer, mostra-se e arrisca-se a vida. Arrisca-se mostrando e é por mostrá-la que se arrisca. expõe-se sua vida não por seus discursos, mas por sua própria vida. Então, o texto, na verdade, é de Foucault e aí nós temos agora o comando da questão e vamos a ele. Então, na alegoria da caverna, não da carruagem, mas da caverna, após ter contemplado a ideia de bem como fonte da verdade e da inteligência, o filósofo volta à vida pública, desce à caverna e instrui aqueles que habituados à demagogia, à lisonja e ao desconhecimento do bem da cidade. Em Platão, a guarda da cidade será então dada ao filósofo, eu diria, ao rei filósofo, especialista, o mais instruído nos meios de bem governar, nas virtudes em geral, naquelas quatro virtudes. Assim, o discurso da filosofia e a sua formação serão entendidos como verdades que elaboram eticamente um sujeito capaz de ser ele mesmo expressão do discurso da verdade. Então, o rei filósofo é alguém que inclusive pode estar acima da lei, no caso, porque é ele que elabora. Logo, o bom governo da república depende do sujeito educado para tal e de uma ética de si guiada pelo discurso da verdade filosófica. Nesse sentido, o que a ética cínica propõe de diferente em relação à ética platônica? Bom, então, letra A, a ética cínica tentou pensar a vida diferentemente através das práticas de acese dos exercícios espirituais como condição para a satisfação e o acesso ao mundo espiritual da crença cristã. Então, nós sabemos que o cristianismo ainda não existia nessa época. O sujeito cínico constituído eticamente experimenta o risco de manifestar a verdade no corpo visível de sua própria existência. Há, então, identificação de sua forma de vida escandalosa com a coragem de viver uma vida verdadeira. Letra C, trata-se na ética dos cínicos de descobrir qual elemento da existência deve ser tomada como foco do cuidado ético. Esse elemento é a alma, realidade pura da verdade que será contemplada quando do cuidado consigo. Letra D, o objetivo da ética cínica não é mostrar como se pode chegar à verdade do mundo através de uma transformação da realização que se tem com a própria conduta. Trata-se de contemplar e trabalhar a alma como foco do cuidado ético. Letra E, o objetivo da ética cínica não é mostrar como se pode chegar à verdade do mundo através de uma transformação da relação que se tem com o próprio comportamento. Seu objetivo é dizer e mostrar cientificamente o mundo em sua verdade. como resposta verdadeira nós temos aí a letra B. O sujeito cínico constitui eticamente, ele experimenta o risco de se manifestar, ele sabe que ele é importuna, mas ele leva em frente uma vida onde corresponde aquilo que fala com aquilo que se pratica e é o grande esforço. Convido vocês a participarem do nosso próximo encontro e nesse próximo encontro nós vamos tratar da ética kantiana que também é fundamental porque é a ética moderna e não deixe de visitar a plataforma para ter acesso aos nossos conteúdos reverem as nossas aulas. Muito obrigado e até o próximo encontro com a ética kantiana. e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.